Olá, galera obstinada, como é que vocês estão? Sou o Jean Guia Diniz, presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e do Grupo Ser Educacional. No Grupo Ser Educacional, eu sou presidente do Conselho de Administração. Para vocês que não sabem, o Instituto Êxito de Empreendedorismo é um instituto que eu e outros empreendedores criamos, nós criamos com o objetivo de ajudar os jovens, especialmente os jovens de escolas públicas, para empreender na vida e nos negócios, para que passarem a acreditar neles. E eu me sinto como exemplo, porque eu sou filho de pais que não tiveram a oportunidade de estudar, pais agricultores, mas que foi graças à educação e graças ao empreendedorismo que eu consegui mudar de vida, transformar a minha vida, a minha história e o meu destino. E o Grupo Ser Educacional, que é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, hoje com mais de 350 mil alunos, mais de 60 universidades no Brasil, mais de mil polos de ensino à distância. Feito essas considerações, eu quero falar aqui sobre como escalar os nossos negócios, como impulsionar os nossos negócios. O empreendedor de sucesso, para fazer com que o seu empreendimento tenha sucesso, ele tem que procurar ser detentor, ou procurar se cercar de algumas características. E uma delas, procurar angariar conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, eu não estou falando de conhecimento acadêmico, né? Não estou falando de conhecimento acadêmico. É conhecimento sobre o produto, sobre o negócio, sobre a clientela, conhecimento sobre o mercado e de tudo que é conexo. Porque foi-se o tempo, meu amigo, de a gente se formar e colocar o anel no dedo e viver o resto da vida com o conhecimento adquirido na faculdade, por exemplo, no passado. E aí eu digo que não é só conhecimento acadêmico. A gente vive hoje na sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que o recurso materiais, como fator de desenvolvimento humano, considerado um instrumento de poder. Conhecimento hoje, se você aplica, transforma-se em poder. Conhecimento hoje, se você pratica, se você aplica, você constrói riqueza. Então, uma das formas de você escalar o seu negócio, e aqui eu faço um parênteses para diferenciar, escalonar e escalar. Escalonar é quando o seu empreendimento está crescendo, mas as despesas estão crescendo. No mesmo nível, faturamento aumenta, despesas aumentam. Então, veja a curva, veja o gráfico. Já escalar, faturamento aumenta e as despesas permanecem. É como se fosse uma boca de jacaré. Então, a gente disse que é uma escala. Faturamento aumenta 10 vezes, despesa mantém a mesma. Então, veja o gráfico, é totalmente diferente. Então, é importante vocês saberem a diferença entre escalonar um negócio. Escalonar é importante, mas o mais importante é escalar. Fazer com que o faturamento cresça muito mais do que a receita. Então, eu estava falando aqui que um dos elementos essenciais para escalar é você procurar ter conhecimento sobre o seu negócio, sobre tudo inerente a ele, porque aí você vai oferecer um produto ou um serviço de qualidade. Ninguém oferece um produto ou um serviço de qualidade sem conhecer profundamente o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, a sua clientela e os seus concorrentes. Então, esse é o primeiro. O segundo é você procurar contratar pessoas abalizadas, cabeças pensantes, capital intelectual, que possam ajudar você a escalar o seu negócio. Porque você sozinho, ninguém faz coisas grandiosas sozinho. Eu já disse isso, inclusive, anteriormente. Daí a importância de você trazer pessoas boas. Terceira característica, por exemplo, para você escalar o seu negócio, é você viver constantemente na busca pela eficiência. Eficiência do serviço, eficiência do produto. Isso é de extrema importância e de extrema valia. Você tem que ter em mente a filosofia japonesa Kaizen. Essa filosofia japonesa diz que nós temos que procurar sempre ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje e depois da manhã melhor do que amanhã. A gente tem que estar procurando ser sempre a nossa melhor versão. E quando eu digo, não é a versão apenas de você, pessoa física. Você tem que procurar ser sempre a sua melhor versão da sua empresa. Todos os dias ela tem que estar melhorando. Todos os dias. Os produtos têm que estar melhorando. O serviço tem que estar melhorando. Porque o objetivo principal para você ter um negócio escalonado e até escalado, impulsionado, acelerado, é a satisfação, o encantamento do cliente e da clientela. Na medida em que você encanta o cliente, que ele fica apaixonado pelo seu serviço, ele fica apaixonado pela sua empresa. E à medida em que você vai encantando o seu cliente, o consumidor, ele vai indicando a sua empresa, o seu produto para outros colegas, para outras pessoas. E aí o boca a boca, o marketing, a propaganda boca a boca é muito mais importante do que o próprio marketing offline ou marketing online. Mas um outro elemento de extrema importância para a escala, o escalonamento e a escala de qualquer negócio, o impulsionamento, a aceleração de qualquer negócio, é um bom marketing. Não adianta você ter um bom produto, um bom serviço, se você não faz esse produto ou esse serviço chegar ao consumidor final. Daí a importância de você procurar ter um bom departamento de marketing, não só marketing offline, mas porque hoje quem não está no digital, quem não está no online já morreu ou vai morrer. Então procure ou ter um departamento bom de marketing digital para poder chegar ao seu público específico, à sua clientela, ao seu consumidor, para poder você mostrar a qualidade do seu produto, porque senão você não vai conseguir. Agora, muita gente prefere não ter um departamento interno de marketing, mas ter uma boa agência de marketing digital. Então é de extrema importância que você procure, através do marketing, fazer com que seu produto ou seu serviço seja conhecido pelo consumidor final. Vamos ficando por aqui e até a próxima semana. Na próxima semana vamos falar de como adquirir meu primeiro milhão, ou, quiçá, o meu primeiro bilhão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho